Olá, meus queridos, preparados para mais uma técnica transformadora? Eu sou Helene Urives, a sua reprogramadora mental e a partir de agora, você é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Você acha que conseguir emprego é difícil? Você acha que você já fez de tudo e nada dá certo? Então, primeiro, vamos tomar consciência de tudo aquilo que está te impedindo. Tudo aquilo que te impede está na tua mente inconsciente. A mente inconsciente, ela depende 95% de tudo o que está acontecendo na tua vida. Portanto, nós precisamos eliminar, limpar, desprogramar, desobstruir. Desprogramar, precisamos desinstalar tudo aquilo que te impede de conquistar o teu sonho. Vamos tomar consciência, nesse momento, como você se sente. Quais são as emoções negativas que mais bloqueiam a sua vida? Nessa técnica, eu vou te ajudar a eliminar, a limpar. E a tomar consciência de que o nosso mundo físico é uma materialização daquilo que está dentro de mim. Então, vamos iniciar, iniciamos o processo da limpeza. Vamos dar um comando. Consciência, divina, consciência de luz. Sentimentos de desemprego, falta, angústia. Está cancelado, cancelado, cancelado. Consciência, divina, consciência de luz. Consciência, divina, consciência de luz. Sentimentos de desemprego, tristeza, ansiedade, escassez. Está cancelado, 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 cancelado. Consciência, divina, consciência de luz. 7, 4, 1, 7, 4, 1. Escassez que sinto, pobreza que sinto, medo que eu sinto de não conseguir emprego, angústia que eu sinto de não conseguir emprego. Todos esses sentimentos que estão bloqueando e impedindo que eu me recoloque no mercado, que eu consigo uma oportunidade. Está cancelado, 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 cancelado. Consciência, divina, consciência de luz. Sentimento de medo, de depressão, de tristeza, de angústia. Está cancelado, cancelado, cancelado. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Veja na tua frente um grande holograma. Como se fosse uma bola de luz, um grande universo sideral. Um planeta. Veja no centro dele. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Agora escreva. Escreva como se você pudesse alcançar esse holograma, alcançar esse universo, alcançar esse planeta, essa grande bola. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa, sou grato. 7, 4, 1. Agora escreva. Solução imediata agora. De novo, escreva. 7, 4, 1. E escreva. Solução imediata agora. E agora escreva o número 8. Bem grande. 8. Para enviar para o universo todos os seus desejos, tudo aquilo que você precisa. Então vamos lá. 5, 2, 0. 7, 4, 1, 8. Um embaixo do outro. 5, 2, 0. Na sequência. 5, 2, 0. Embaixo. Embaixo. 7, 4, 1. Embaixo, 8. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 5, 2, 1, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 4, 1, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. Eu respeito as minhas fases. Eu aceito o meu envelhecimento com amor e com dignidade porque eu sou jovem eternamente. eu sou o poder, eu sou o amor, eu tenho fé, eu tenho fé na vida, eu tenho fé na felicidade, eu tenho fé em Deus, sinto-me bem e feliz, eu sou 5, 2, 0, agora. Nada vai embora sem antes me ensinar o que eu preciso, eu sou o amor, eu escolho me dedicar ao que me faz bem, porque eu sou o amor, porque eu sou incrível, porque eu sou felicidade, porque eu sou o aluco criador de tudo. Eu estou pronto para viver a melhor fase da minha vida. Eu sou incrível, eu tenho a força para me curar, eu confio na sabedoria divina, eu mereço a chance de poder recomeçar, porque eu sou o poder. Eu sou grata por todas as novas experiências que eu estou tendo. Eu tenho orgulho das minhas decisões. Tenho a força e amor dentro de mim. Vem no centro do meu ser a uma infinita fonte de amor. Eu sou o poder. Eu sou o aluco criador de tudo. Tenho orgulho das minhas decisões. Tenho a força do amor dentro de mim. Eu atraio o que preciso para a minha evolução, para o meu crescimento. Tudo aquilo que eu quero e preciso, eu tenho. Eu mereço a chance de poder recomeçar a todo momento. Eu posso manifestar tudo o que eu quiser. Eu escuto o meu corpo, eu escuto a minha alma. Eu sou o poder agora. Eu aceito as minhas rugas, eu aceito as minhas cicatrizes, as minhas expressões, porque eu sou eternamente jovem. As marcas do meu corpo e do meu rosto marcam o que eu vivi, o que eu evoluí e o que eu aprendi. Minha mente está repleta de bons pensamentos. Eu sou o canal criativo para o universo. Eu sou grata por todas as novas experiências. Eu tenho muito orgulho das minhas decisões. Eu sou o poder. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o incrível. Eu sou o aluco criador de tudo. Todo dia que acordo, rejuvenesço mais e mais. Sou abençoada com a família incrível e amigos maravilhosos. Eu sou o amor. Eu sou o rica. Eu sou o próspero. Eu sou o lindo. Eu sou o desejado. Eu sou a amorosa. Eu sou o incrível. O julgamento não me define. Eu sou abençoada com a família incrível e amigos maravilhosos. Eu sou uma mulher e amo aquilo que eu quiser amar. Amo futebol, amo carros. Amo trabalhar, amo esportes. Torço, jogo, comento. Pois, afinal de contas, esporte, esporte é para todos. Eu perdoo aqueles que me machucam. Eu perdoo todos que me machucaram. Eu perdoo a todos e a todos. Eu perdoo tudo e a todos. Eu perdoo a todos que me machucaram no passado e abro portas para o novo entrar na minha vida. Deixo vir o que me impede. Deixo vir o que me impede de evoluir. O julgamento alheio não me define. O julgamento alheio jamais me define. Muitas oportunidades surgem em meu caminho a todo momento. Eu escuto o meu corpo e a minha alma. Eu sou grata por todas as minhas novas experiências. Tenho força e o amor dentro de mim. Eu atraio o que preciso para a minha evolução. Minha energia atrai tudo o que eu preciso. Eu posso manifestar tudo o que eu quiser. Eu sou 520 agora. Eu sou 520 agora. Parabéns por quem você está se tornando. Parabéns por quem você é. Que orgulho de você. Que orgulho da tua transformação. Das tuas mudanças em cada técnica. Em cada áudio. Em cada livro que você lê. Em cada artigo que você está lendo. Em cada áudio que você está fazendo. Percebeu as mudanças que estão ocorrendo. Então diga para você. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Isso. Diga para você. Falando para você. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Muito bem. Eu tenho orgulho de você. Parabéns. Continua. 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 Não importa o que aconteça. Continua. Não importa o que aconteça. Continua. Por quê? Porque eu sou. O eu sou. Um beijoso.